Música O projeto de lei orçamentária é enviado à Câmara dos Vereadores três meses antes do encerramento do ano. Já passou por várias comissões e pela primeira votação. Vai passar pela segunda votação a partir da próxima terça-feira, dia 20. O problema é que a última sessão do ano já é no dia 22 de dezembro, quinta-feira. Ou seja, o projeto que estabelece as despesas e receitas do município para 2023 vai ser votado a toque de caixa. O presidente da Câmara já disse que se for necessário vão ser convocadas sessões extraordinárias. A Casa não pode encerrar os trabalhos sem aprovar esse planejamento de gastos e devolver ao prefeito. Todo órgão público só pode fazer gastos mediante um orçamento que necessariamente tem que ser aprovado no ano anterior da sua execução. Então, para que a população de Goiânia tenha saúde, educação, para que tenhamos servidores públicos trabalhando, nós precisamos de um orçamento aprovado pela Câmara Municipal. Segundo o texto, o orçamento municipal para o ano que vem está estimado em 7 bilhões e 200 milhões de reais. Cada vereador indicou 2 milhões e 100 mil reais em emendas impositivas. E tem ainda as emendas facultativas. As emendas facultativas, elas são executadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município, de acordo com a prioridade de governo. Já as emendas impositivas, elas necessariamente precisam ser executadas. Por exemplo, se um vereador estabeleceu uma emenda impositiva para a construção de uma praça em determinado bairro de Goiânia, se o poder executivo não executar aquela emenda, o prefeito municipal fica sujeito, inclusive, a sanções a responder perante a Câmara Municipal por ofensa às disposições da lei orgânica. O papel dos vereadores é atender as demandas da população apresentadas em audiências públicas. Foram feitas necessariamente audiências públicas lá no primeiro semestre, estabelecendo a meta diretriz para que agora nessa peça executiva, que é a lei do orçamento, sejam estabelecidos lá os valores que serão aplicados em cada uma daquelas metas que foram discutidas lá no primeiro semestre. Na proposta encaminhada pelo prefeito Rogério Cruz, a maior fatia de gastos será com a saúde, 1 bilhão 890 milhões. A segunda para a educação, 1 bilhão 440 milhões. Para transportes, estão previstos 309 milhões em investimentos. O orçamento é uma peça de planejamento, né? A receita, ela pode não se comportar conforme foi previsto anteriormente, ela pode variar para cima, variar para menos. E sempre é colocado na lei orçamentária uma margem de flexibilidade em torno de 20% do valor do orçamento, ele pode ser remanejado transferindo nas rubricas, né? Que são cada uma das dotações, são estabelecidas ali, transferindo entre saúde, educação, estrutura, então há possibilidade desse remanejamento dentro do limite que a própria Câmara Municipal estabelece na lei orçamentária.